Agora do Cidade Alerta, o dono do galpão que desabou e matou um pedreiro no Jardim Guanabara prestou depoimento à polícia. Ele passou informações que vão ajudar no desfecho desse caso. O inquérito está em andamento. Enquanto o inquérito não é concluído, a família do pedreiro Augusto Gonçalves sofre com a perda, sem saber se os responsáveis serão punidos. Reportagem especial na tela do Cidade Alerta. O dono do galpão que desabou prestou depoimento à polícia. A tragédia matou o pedreiro Augusto Gonçalves. A delegada busca concluir o inquérito que vai apontar as responsabilidades. Tem tudo para realmente ser concluído como homicídio culposo. Infelizmente, eu não posso relatar os autos e mandar ao judiciário sem as perícias, sem os laudos. Até porque o Ministério Público não vai ter condições de oferecer uma denúncia sem esses laudos. Então, nós estamos no aguardo. Falta simplesmente só a conclusão desses laudos, mesmo para a gente poder encaminhar o inquérito. Nesse interim desse interrogatório dele, nós fomos atrás dos outros galpões, que ele é proprietário, e nós descobrimos que todos eles estão sem autorização e todos também com a estrutura muito, mas muito comprometida. E ele foi advertido no dia de hoje, em seu interrogatório, que nós estamos em curso também nessa investigação desses outros galpões. E ele me disse que está tomando todas as providências, junto a profissionais habilitados, como engenheiros e arquitetos, para arrumar toda essa estrutura desses galpões. Naquela manhã, como nas outras daquela semana, ele trabalhou assentando pisos em um galpão que tinha aqui, ó, neste lote. Agora a gente só vê o lote vazio, mas naquela época tinha um galpão com uma loja de imóveis, como várias outras que tem aqui nesta rua e nesta região do Jardim Guanabara. O senhor Augusto estava mais ali para o final do lote, nos fundos do galpão, trabalhando no piso. Ele não poderia desconfiar de que o teto, a parte de cima, desabaria, cairia sobre ele. No momento, tinham outras pessoas trabalhando aqui também, mas mais próximas aqui da saída do então galpão que existia. Quando aconteceu o desabamento, o barulho se espalhou aqui pela região, os escombros caíram em cima do seu Augusto, de 54 anos. Ele não conseguiu se desvencilhar, não conseguiu sair dali. O corpo de bombeiros logo foi acionado. De início, já houve grande dificuldade para retirar os escombros, devido à grande quantidade de entulhos. Tudo veio abaixo. Quando o pessoal do corpo de bombeiros conseguiu ter acesso ao local onde estava o senhor Augusto, eles de imediato começaram o processo de reanimação. Durou mais ou menos uma hora. Nas imagens aéreas, tem-se ali o preparo, o afinco do corpo de bombeiros em tentar reanimar aquela vítima. Todo o esforço acabou não dando certo. O senhor Augusto morreu quando veio trabalhar. Ele que sustentava a casa, sustentava a família, o único na casa que trabalhava, perdeu a vida num dia de serviço. De imediato, a perícia da polícia científica foi feita aqui. O pessoal do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Goiás, o CREA, indicou que esta obra, neste galpão, estava irregular. Não tinha um engenheiro responsável. Naquele momento, no início de tudo, ele disse que estaria prestando todo o apoio à família. Mas, segundo os familiares, isso não aconteceu efetivamente. Agora eles estão lá, tristes e revoltados. A minha filha está tomando remédio controlado, sabe, alguma delas, não todas, né? Só duas que não. O meu menino, ontem mesmo, não conseguiu dormir, porque ele estava tomando remédio para dormir. Ele, mãe, não tem um remédio para dormir, não. Eu falei, não, toma o natural, é melhor. Aí, não estou conseguindo dormir. Estou com muita saudade do meu pai. A família está toda abalada. Abalada porque ele era tudo aqui para a gente, sabe? Não só o financeiro, porque o financeiro era ele, porque eu já tenho três anos que eu não trabalho. Eu tinha essa lojinha aqui, trabalhava com costura. Só que, porque eu sou diabética, eu tive alguns problemas, né? Assim, meus pés é dormento, eu... Dói muito quando eu fico muito tempo sentada. Então, ele tem mais de três anos que só ele que estava mantendo tudo aqui. Eu tomo remédio caríssimo. Eu tenho um remédio que eu tomo, ele é mais de 400 reais. Tem remédio dos nervos, remédio para pressão. Então, eu só pego dois pelo governo. Vocês estão passando apurado, né? Sim. Nayane, como é que tem sido de lá para cá, desde aquele dia triste, daquele susto que vocês tomaram e depois a pior notícia que vocês poderiam receber? Está sendo muito difícil, muito difícil mesmo. Desculpa. Mas, eu perdi a coisa que eu mais tinha importante na minha vida, que é meu pai. E eu só quero justiça, porque nada vai trazer meu pai de volta, entendeu? Nada traz meu pai de volta. E está sendo muito difícil. Tem vezes que eu acho que é um sonho, que eu vou acordar, que eu vou ver meu pai, mas eu sei que eu não vou ver ele mais. Ele se foi, entendeu? Eu quero saber, eu só quero saber só e quero justiça. Só isso que eu quero. Ninguém veio aqui falar nada, não deu assistência nenhuma. A única coisa foi que o senhor sempre falou, que foi na base do caixão que ele comprou. Até então, foi só isso. Ninguém veio perguntar nada, nem no dia do acidente que eu estava lá. Eu fui das primeiras filhas a chegar lá e, em nenhum momento, ele nem foi lá prestar nenhuma atenção, nada. É tristeza e revolta, né, Nayane? Muita tristeza e muita revolta também. Porque eu vi meu pai na quarta-feira vivo. Aí na quinta-feira eu recebo uma notícia dessa e recebo meu pai no caixão. Isso para mim é muito difícil e muito revoltante mesmo. Porque a minha mãe falou, não teve risco. Qual o risco que meu pai estava correndo? Qual o risco que meu pai estava correndo ali, colocando, assentando um piso? Que risco que... Não tinha... Não tem explicação, não sei. Está muito difícil mesmo. É, ele não trabalhava na parte do teto ali. Ele trabalhava assentando o piso. Pegou a bicicletinha dele ali, residencial Vale dos Sonhos. Fica já na saída para Anápolis, mas é do lado do Ganabara. Saiu de casa às seis horas da manhã, foi para aquela sexta-feira fatídica. O último dia de trabalho dele, jamais poderia pensar que perderia a vida. O inquérito segue, o inquérito da Polícia Civil segue. E agora o advogado do dono do galpão, que desabou, mandou um vídeo para a gente. Vamos assistir. Em postura de colaboração às investigações, o senhor Cialdo foi hoje ouvido pela delegada que preside o inquérito, ocasião em que informou a ela, levou ao seu conhecimento informações que ela não possuía. A primeira delas, o imóvel foi construído em 2010 e, para tanto, Cialdo contratou uma construtora a quem incumbia entregar a ele um imóvel em condições de ocupação, segurança e devidamente aprovado junto aos órgãos responsáveis, o que aparentemente acabou não acontecendo. Segundo a questão relevante, em estudo feito naquela região, por amostragem, identificamos que os imóveis do Guanabara não possuem regularização junto à prefeitura e junto ao registro de imóveis, o que indica também uma possível omissão das autoridades responsáveis pela fiscalização. O senhor Cialdo continua à disposição das investigações. Muito obrigado, quero agradecer ao doutor Gilles Gomes, genial advogado, também uma pessoa, um ser humano incrível. O que eu acho que tem que acontecer nesse caso? Inquérito seguinte, uma coisa interessante que foi trazida para cá, os galpões grandes ali da região do Guanabara, está tudo irregular, não era só esse, então pode acontecer esse tipo de acidente em qualquer reforma ali que pode acontecer. Então tem que ser apurado responsabilidade criminal e responsabilidade civil depois. Isso já é fora do inquérito, por conta que um trabalhador acabou perdendo a vida ali sem nem estar mexendo com a coisa que acabou desabando. E nós vamos continuar acompanhando este caso. Obrigado.